Eita, meu povo, é babado, viu? O Ítalo acordou e já foi logo mandando verbo sobre o assunto da Cate Lares. Eita, gente, o que é que vocês acham disso tudo? E o Ítalo mandou a real, hein? Hum, é babado. Confira o vídeo e assista até o final. E deixe seu comentário, hein? E não esqueça de se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E confira esse babado. Gente, eu já venho. Vamos ver só cinco minutos. Não, não é sério. Não, já abri a janela, já, já, já. Olha lá, só o clima do dia que tá perdendo. Dormir, deixa pra dormir depois. Para, mas não quer dormir. Não sabe não, meu amor. Você tá chegando e tá dormindo até duas horas todo dia. Olha aí. Tá bom, Ítalo, sério. Chega. Tu já dormiu desde... Você já dormiu, Ítalo. Bora acordar, Ítalo. Olha aí, tu quase dormindo. Tá vendo como é bom dormir? Tá bom, chega, né? Vai. Bora acordar. Vai dar um cheiro a mim. Só acorda se me der um monte de cheiro. Acordar, gente. Marimeu, então, um menor, um maior. Já foi isso, hein? Amassou. Tá dormindo. Vem dar uma cagadazinha pra começar o dia leve, né? E toda vez que eu venho cagar, minha gente, eu fico aqui, né? Uma hora eu olho as coisas, uma hora eu respondo WhatsApp, uma hora eu fico refletindo, né? Eu vejo alguma coisa e fico pensando. E a reflexão de hoje, minha gente, vai pra você. Você que gosta de se envolver em todo assunto. Você que gosta de querer ter a opinião. Porque as pessoas nem têm a opinião. Mas pra dar close, a pessoa gosta de ter a opinião. A pessoa e Maria vai com as outras em opinião. Eu fico olhando hoje o povo, todo mundo é fã de dar a opinião na vida dos outros. De ter que tomar um partido. De ter que expor a opinião. De ter que lacrar. Meu povo. E a vida de vocês, como é que tá, hein? Como é que anda a vida de vocês? De ruim pra pior, né? Que só vive se incomodando com a vida alheia. Quer dar posicionamento na vida alheia. Né? De mim, eu nem ligo mais, né? Porque eu sei que quando alguma coisa que eu faço aqui... Que é a minha vida, né? Quando alguma coisa sai aqui minha... Eu sei que o povo tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. Já tô acostumado. Minhas costas é larga. Mas aí eu fico imaginando. Tem gente que não tem essa cabeça que eu tenho, né? E lê tanta coisa que o povo bota pra ler. Tem que escutar tanta coisa. Fico olhando aí umas coisas aí na internet, minha gente. Uns assuntos aí. Que às vezes a pessoa não sabe nem o que tá falando. Mas pra lacrar em cima do assunto. Aí, por exemplo, hoje. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é alguma coisa pra... Pra me situar vocês aqui. Do que eu tô querendo explicar pra vocês. Deixa eu usar um exemplo aqui. Vamos lá. Digamos, a mulher traiu o marido. Ou fulano... Era isso e agora tá virando aquilo. Pronto. Aí o povo agora tem que dar opinião. Porque senão a pessoa não dorme. Tem que dar opinião pra lacrar. E às vezes nem falar a pessoa sabe direito. Tá lá só falando miolo de pote. Liga uma câmera. Ou começa a digitar num comentário. Só pra lacrar. Só pra dizer que tá fechando. Pra dizer que tá por dentro do assunto. Sabe o que é que você lacra? Quando é que você lacra? Sabe quando é que você vai lacrar? Quando você tiver a sua vida organizada. Quando você tiver estabilizada financeiramente. Quando você tiver bem com você mesmo. No seu cantinho debaixo do seu teto. Alugado ou não alugado. Já prosperando comprar uma casa. Tendo planos. Tendo metas pra alcançar. Mas lacrada na opinião. Na vida do povo. Isso é vexame. Corra, minha irmã. Inclusive tem um monte de gente que eu sigo aqui. Que são amigos e amigas minhas. Que eu vejo aí passando uns vexame. Tá? Eu chamar atenção uma ou duas vezes. Depois eu paro de seguir, viu? Porque tem coisa que tudo bem. A gente ter opinião. Mas a gente guarda a opinião. Nem todo mundo. Ninguém tá pedindo opinião não. De ninguém não. A gente só dá a nossa opinião. Meus amigos e amigas que eu sigo ainda. Quando o povo perde a nossa opinião. Quando o povo não perde a nossa opinião. A gente fica quieto. Porque se a gente não queria passar. O que a outra pessoa tá passando lá. Sendo apontada e criticada. Principalmente a mim. Que me dá agonia. Ver vocês fazendo isso. Sabe? Então, minha gente. É uma opinião minha. Tá? Não tô citando o nome de ninguém aqui. Mas principalmente sobre esse assunto de catilares. Principalmente sobre esse assunto de um monte de coisa aqui. Que eu vejo gente que eu sigo. Se posicionando. E às vezes não sabe nem o que é que estão falando. Só pra lacrar. Só pra raipar. Se vocês me veem parando de seguir um monte de gente. É porque eu não compatuo com esse tipo de coisa. Porque eu sou uma ex-cancelada. Mas eu tenho minha cabeça forte. Né? Tenho minhas costas largas. Me apeguei a Deus. E tenho hoje equilíbrio. Pra lidar com essas coisas. Mas tem gente que não tem equilíbrio pra lidar com essas coisas. O que vocês ficam falando e ficam digitando pra lacrar não. E eu sinto vergonha hoje. De tá seguindo um monte de gente. Que gosta de lacrar na internet. Pra ficar se posicionando em stories. Ou comentando pra acabar com a vida do outro. Então se vocês me veem parando de seguir. Vocês não ficam me questionando não. É porque tão passando uns vexamos na internet. Pra lacrar e por like. E às vezes vocês nem precisam disso. Principalmente esse assunto de catilares. Minha gente. Eu tenho minha opinião sobre esse assunto. Mas ninguém pediu minha opinião não. Eu guardo minha opinião. Se eu concordo ou não. Problema meu. Se eu concordo com esse assunto ou não. É um problema meu. Eu não tenho que estar expondo esse assunto não. Se catilares amanhã se arrepender. É um problema dela. Se ela não se arrepender. Que incrível. Se realmente é um propósito de Deus. Que coisa maravilhosa. Se não for também. Quem é a gente pra julgar? Pelo amor de Deus minha gente. Aí eu vejo um monte de gente hoje. Querendo julgar. Querendo apontar. De uma coisa que nem sabe. Só quem sabe o que a gente vive. O que a gente passa. É a gente. É a gente da nossa casa. Com nossa família. Com as pessoas que vivem com a gente. A gente sabe a nossa dor. A gente sabe onde aperta o calo. A gente sabe o que é o nosso propósito. A gente que sabe dessas coisas. Entendeu? Inclusive com catilares. Eu concordo. Não ou não. Já chamei ela. Já tô disposto a ajudar. Só pra tirar o silicone. A gente vai tirar o silicone. Mas eu vejo um povo aqui. Querendo dar opinião na vida do povo. Por like. E nem se põe no lugar da pessoa. Porque a pessoa tá pensando naquela merda não. Tô nada menina. Eu me estressei aqui. Ah blei. Fala sem eu. Deixa eu tomar um banho. Ei! Bota um banho. Mais um banho sim. Eita, cheirou sim que eu tô fedendo a cocô. Eita, uma venida. Assim acaba o relacionamento. Uma cadinha de merda infeliz dessa. Não. Tá fedendo assim também não? Não. Eita, eu. Tá não. Eu falei não. Então tira a toalha. É sério, tira. Não. Respira normal. Esse é amor bonito. Meu Deus. Não dá pra ela. Tomar um banho. Eu chego já por aqui, viu? Dois minutinhos. Eu tô chegando por aqui. Vai cagar, é? Vou. Vai cagar. Eu vou tomando banho. Deca a pouco tu vai se encontrar aqui no banho. E ele depois vai se encontrar aqui no outro. Espera aí. Eu chego já.